O nosso quadrecinho que se escreve hoje é especial, primeiro porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Décio Bragança e também porque ele vai participar pela primeira vez da edição deste sábado no projeto Integração no Bairro. Boa tarde professor, muito obrigada pela presença. Boa tarde, é uma alegria minha rever vocês, vocês dois cada vez mais bonitos. Ah, bondade, graças. Mas é mesmo. Professor, e como vai ser a participação do senhor no projeto? Nós vamos ficar lá no stand da TV Integração, atendendo as pessoas com alguma dificuldade com a língua portuguesa e depois nós vamos dar uma aula sobre masculino, feminino, singular, plural, algum caso de concordância e se possível atender no momento, na hora, a dificuldade de cada pessoa que for ao stand. Então quem está fazendo, vai para essa vestibular, está fazendo algum concurso, né? Só correr lá para o stand que o professor tira as dúvidas. É, vamos tentar, né? E como são muitas as dúvidas, né professor, a gente já separou aqui algumas e nós vamos mostrar aqui na tela. O professor vai comentando para nós. Começa por essa frase aí, professor. A palavra açúcar, né? Muita gente acha que é uma palavra feminina, né? A açúcar, né? Muita açúcar não faz bem à saúde. Pois é, a palavra açúcar é uma palavra masculina, né? Então a gente vai ter que dizer o quê? O açúcar. O açúcar. Nós temos a frase correta aqui, olha lá. Isto. E ainda com acento, cedilha, né? Não mudou nada. Não mudou nada. Então vamos para a próxima. Aqui nós temos a palavra alface. Inclusive, só para brincar um pouco, as pessoas costumam comer alface masculina, né? Diz que não faz mal. Fazer bem tem que ser alface feminina. Ah, e aí você tem alface fresquinhos. Ah, alface é feminino. Alface fresquinhas. Verde fica muito mais bonito, né? E alface fresquinha não faz mal. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma palavra rara, né? As pessoas normalmente não usam essa palavra. A palavra sósia. Porque a palavra sósia acaba com A, a gente acha que toda palavra terminada em A é feminino. Então você pega aí telegrama, telefonema, a gente acha que é tudo feminino porque termina em A. E não é bem assim. A palavra sósia, a sósia daquele artista é uma mulher, aí vai ser o sósia daquele artista é uma mulher. Tá aí. Uma outra coisa. Essa aqui, eu acho que é a mais comum. Se o senhor chegar no supermercado, aí eu quero 200 gramas de mortandela. Ainda tem um dia. É, aí as pessoas, o atendente sabe o que que é. Se você pegar e falar, eu quero 200 gramas de mortadela, possivelmente ele não sabe o que que é. O que é que o senhor quer mesmo? Ah, 200. Porque é muito comum, é 200 gramas de mortadela, que aí é a questão de ortografia, né? O professor, e tem também a questão, assim, porque a palavra grama existe no feminino, mas é a vegetação, né? É, agora você imagina se comia 200 gramas, né? Vai ser o capinzinho. É, seria só na exposição agora, né? Na exposição, tem lá um punhado de boi comendo grama. Com certeza. Mas a gente tem ainda mais um exemplo, vamos ver aí. Essa aqui é uma palavra que já teve muita discussão, professora, discutir, a palavra xerox. A palavra xerox é uma redução da palavra xerocópia. Assim como você tem foto, que é uma redução da palavra fotografia. Assim como você tem tele, que é de televisão, e assim pra frente. A palavra xerocópia, e é uma palavra feminina. Então seria a. E ainda a curiosidade, como ela termina em x, então ela funciona como se fosse um tórax. E o tórax fênix teria acento, então a gente fala a xerox. E não a xerox. É, e não a xerox, e não o xerox. Eu vou tirar um xerox na faculdade, a gente vê muitos alianos, alianos. Eu vou tirar um xerox, quantos xerox, né? Essas foram algumas das dúvidas só, que muitos de nós temos. Mas no sábado você vai poder aprofundar tudo isso com o professor Décio Bragança, que vai estar lá na praça Carlos Gomes, no Integração no bairro, na tenda da TV Integração. Das oito da manhã a uma da tarde. Das oito a uma, tô lá. A gente encontra lá, então. É, a identificação é fácil, né? Eu já leio com a barba, né? Aqui, já é marca registrada, não tem erro. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Obrigado a vocês. Olha, e do português a gente vai para a matemática. Hoje é o dia dessa disciplina que muitas crianças e adultos às vezes querem distância. Eu particularmente queria na minha época, viu? Mas por que será que enquanto uns não querem nem saber dos números, outros se divertem com as contas? Números, gráficos, tabelas, é. A matemática assusta muita gente. Para mim é mais difícil, vou ter uma dificuldade maior ao fazer as contas. Mas vou ter bem. Não, em vez em quando ela é fácil, mas algumas contas, sim, é difícil. Mas a Eliette ajuda, minha professora. O que você acha mais difícil na matemática? Ah, esse teorema, assim. Uai, vai dificultando cada vez mais a cada dia, mas de um jeitinho do outro a gente aprende. E para aprender, é preciso muito estudo. Ler bastante no livro e pegar a explicação da professora. Tem gente que gosta dos desafios. A matemática é a minha matéria preferida na escola. Eu nunca tive dificuldade, não, mas aí foi complicando. E o legal é que você conseguiu fazer as contas complicadas. Dá uma vontade, assim, de gritar de felicidade. É uma felicidade enorme para mim. Na sua opinião, é a mais difícil? Não é a mais difícil, mas como eu gosto de desafios, é uma matéria bem... é uma matéria legal. Fácil, fácil, muitas vezes não é. Mas nesta turma, aprender matemática tem sido mais prazeroso. Isso graças ao método adotado pela professora Eliette. No computador, a geometria fica mais interessante e com os jogos feitos com material reciclável, fica divertido. A matemática, como é uma disciplina bastante complexa, quando a gente utiliza materiais concretos, utiliza linguagens que facilitam o aprendizado, com certeza o aluno aprende e, além disso, ele fixa o conteúdo. Tem quebra-cabeça, dominó, vários tabuleiros. No jogo de damas, avança quem resolve as equações que estão nas cartas e pode até fazer o cálculo no papel para ajudar. Tira de concentração aquela coisa chata, rotinal. É bem mais fácil, fica mais acessível para a gente poder entender a matéria. O jogo da memória também é uma boa opção. Nas cartas, há os problemas e as soluções. É preciso resolver a equação e procurar a resposta certa. É uma maneira de distrair, de sair da forma normal que a gente usa e questionar outras formas de fazer matemática. Na aprendizagem da matemática, faz toda a diferença o tipo de ensino que o aluno tem desde a infância. Segundo os especialistas, uma base bem feita e prazerosa pode ajudar a acabar com a ideia de que a matemática é a grande vilã. Desde pequenininho, a gente tem que tratar a matemática de forma natural. A matemática está muito presente na tecnologia. Então, aliar conhecimento com a tecnologia de uma forma bem prazerosa é trabalhar essas dificuldades de aprendizagem na matemática. Está presente numa saída que as crianças têm com a família quando vão comer uma pizza, quando elas vão pra um parque soltar uma pipa, quando vão andar de bicicleta. A matemática está presente em toda a vida. Esta metodologia, Thalita aplica na escola de complementação de ensino, onde é diretora. O computador é um grande aliado junto com outras ferramentas. Esta forma de ensinar tem dado muito certo com Bianca. A estudante de 10 anos se encantou pelos números. Eu adoro a matemática, eu acho muito fácil, eu adoro multiplicar, dividir, aí eu gosto. O contato logo cedo com os números influenciou o André Reis na escolha da profissão. Ele é matemático e dono de uma empresa de pesquisa. Foi na escola que nasceu essa paixão. Eu tive a oportunidade de estudar em escolas que incentivava o raciocínio da matemática, incentivava a introduzir a matemática na nossa vida, no cotidiano. E isso fez a diferença, sim. E André lembra que a matemática não fica restrita à sala de aula ou às pesquisas. Está no dia a dia. Em todos os nossos movimentos, em todos os nossos dias, quando você olha um número, positivo ou negativo, você pode linkar a temperatura. Quando você olha a hora, é a mesma coisa. Quando você vai passar em uma rotatória, você está usando matemática, geometria na matemática. Em uma construção civil, você usa 100%. Na confecção de um bolo, quando você pega um quilo de farinha, você está usando massa. Quando você pega um litro de leite, você está usando volume. Então, todo o nosso dia a dia, você vai cortar uma pizza em fatias, são frações. Então, no nosso dia a dia, se for raciocinar, se for pensar, ele é 100% voltado à matemática por trás. A MGTV termina aqui. Ótima tarde para você. Aproveite a sua tarde. Até amanhã.